Música De boa galera, aqui é o Renato e estamos de volta em Fable Legends, sim galera! Vamos lá, tenho aqui pra mim mudar de herói. Ah, Valiance. Deixa eu colocar uma Alice, como tá free to play mesmo. Que porra é essa lá? Entirem, quem, o que, tinha tomado? O que ela queria? Enquanto essas perguntas ligaram, não havia dúvida sobre onde eles foram tomados. A Rosewood. Estão construindo o cenário, o malandro. Esta floresta escuridou as vilares do sul do Bright Lodge e foi o momento de muitas histórias estranhas, os morais de que foram... Ok. Ahn, deixa eu ver... Um caixão nos rios, rescuando os royais. É como algo fora das histórias da mãe. Ok, tem todo mundo aqui, deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que que nós vamos selecionar aqui Esse aqui Eu vou tentar ser gentil Legal, gostei Vai lá, destrói Ok Ok, beleza Vamos lá, detona Caraca velho, olha Eita, uma mulher aqui de planta velho Tomou, tomou Queria ter escolhido meus companheiros de equipe Oxi Maquia Maquia Detonou ai Estão faltando alguns aqui Hum Hum Ya era Peguei Ok, abriram aqui. Eu tô com... Ixi! Mano, olha só a maluqueza aqui. Já era. Tem bicho pra cá, cara. Sabia. O legal desse personagem, cara, é que ele invoca esses malucos, véi. Com a força, a habilidade e a vontade, os heróis empurram o seu caminho mais profundo para que tinha um baú aqui. Se alguém pegou, eu não sei. Caraca, me teletransportaram, véi. Ah, setup time, beleza. Ah, setup time, beleza. Especials. Você acha que os Inuits royais são como nós? Ou eu deveria ter trouxido em um jarro diferente? Obrigado aos Wisps, os heróis tinham um nome para o creature que eles escutaram. A White Lady. Eles vão poder continuar, cara. Eu digo, alguém precisa de perforar? Uma parte da sua pose! Isso é despeitado! Caraca, mano! Estão me detonando aqui, velho! Cadê a galera? Ele está em direção! Ninguém está dizendo que os Inuits não estão fazendo isso! Sua grande! Quem está fazendo isso? A gente está fazendo isso no caminho! Que isso está fazendo isso! Não dá para isso! A gente está fazendo isso! Caraca, moleque! Caraca! 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 Caraca, moleque! Caraca! 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 Ah! Não tem nada de vergonha! Ah! Eu te encolhar como um pedaço semelhante! Temos que vergonha, vilãs! Sterling está aqui! Pera aí, vou te ajudar, mina. Nossa senhora! Tô precisando de um potion aqui. Tomo! Tomo, moleque! Falta um só. Vamos lá, galera da party. Tomo! Ok, achamos aqui mais um. Eita! Beleza, só esperar liberar a passagem e a gente vai. Boa! Tá clareando. Tá clareando. Nossa, malandro! Vê se subiu alguma coisa aqui. Eita! Vou ficar com a galera aqui. Vou ficar com a galera. Sai, 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 sai. Vamo lá, tem um tiro, tem um... Tem uma galerinha aqui, ó. Detonamos. Ah, a gente é bom pra caramba nisso aqui. Ok, aqui agora a gente consegue fazer. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Ah! Hiro Lowdowt. Vamo lá. Beleza, a gente tem umas paradas aqui. O horror tá tranquilo. Beleza. Olha só, mano. Que belezinha. É um pouco tarde para ser alerta de não escolher as flores. E agora, como a forest atacou, que escolha eles tem que fazer de lutar de volta? Tomou! Nossa, tomei bonito. Nossa, 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 nossa. Tô ruim, tô ruim, tô ruim. Volta. 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 Temos que ajudar, galera. Temos que ajudar, galera. Boa. Já temos um aqui. Peraí que eu vou precisar de um Potion aqui. Vamos lá. Estamos prontos para mais. Os meus leites estão caindo. Ah, isso é bem legal! Tomou! Ok, completasso! Beleza! Beleza! Oh, calma aí! Foi! Ok, foram quatro! Ai, explodi! Ah! 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 Beleza! Falta um! Ah! 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 Espera. Eles gostam de mim e você matou eles. Ah, você não é linda? Jogou a gente pra fora. Beleza, já tem aqui, ó. Já tem mais uma, já tem mais uma aqui, ó. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por que você o defende? Os outros vão crescer em seu lugar. Esta é minha casa. Como detonado. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Minhas filhas choraram quando você hackou suas filhas? Vai, 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 vai. Nós vamos crescer, e crescer novamente. Não vai, vai, vai. Não vai, vai. Esta não é sua luta. Esta não vai acabar hoje. Aí, aí, aí. Pegaram. Conseguiram, conseguiram. Vambora, vambora, vambora. Matamos o moleque. O Wendor Glass tem pagado sua deuda, heróis. O seu tempo vai vir. Os heróis ganham. Beleza, galera. Conseguimos. Gostei da quest, cara. Muito bom. Muito bom. Adorei jogar com malice. Muito legal. Eu não vou... A senhora de Rosewood deixou os heróis para recolher seus dois rocadinhos. As rosas, refrescadas pela rosa. Eles levaram os Wendor Glasses para o Bright Lodge e perguntaram o quanto tempo esta repriva vai durar. Eles talvez eram heróis, mas ainda era um muito importante. Para aprender. O Bright Lodge precisava de um reino agora mais do que nunca. E, por muito tempo do jovem Wendor Glasses, as pessoas parecem que esperavam ele fazer isso. O seu pai, os heróis, os heróis, a sua cidade, restaram no seu braço quase que o reino restou na sua cabeça. Tudo foi um pouco demais. Ok, beleza. Vamos ver quantos XP a gente ganhou. Caraca, mano. Level 2. Olha lá, agora o total que a gente ganhou. Beleza, mais dinheiro para a gente, cara. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo se possível comentar e compartilhar. Ah, não é inscrito? Então inscreva-se para não perder próximos vídeos dessa série, entre outras. Eu, galera, vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.